Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho enorme se vier, mas hoje esse vai ser um vídeo diferente, vou falar sobre um motociclomador Primeiramente, eu desejo para ele toda melhora, já teve grande melhora aí, melhorou bastante, graças a Deus, não a Jah, vocês vão entender as indiretas Ele caiu naquela de, ah o Lima processo para tudo que é lado, me enganou meu bem, processo para tudo que é lado não, só um aí para ver se cala a boca Não é um processo todo mundo não, se eu não tenho tempo para isso também, isso perde muito tempo Então, eu sabia que o acidente não foi tão grave, nossa Lima, como você sabia, filha, uma pessoa não se recupera tão rápido, tão, tão rápido Eu acho que o acidente é tão grave, enquanto um, né, o ela aí, baiano, falou Que eslacerou pé, aquele não sei o que Tudo mentira, o cara falou só mentira sobre o outro E se cresceu em cima, né velho Eu sabia que o cara ia ser desmascarado Eu sabia que o cara ia ser totalmente desmascarado Eu adorei, cara, eu adorei você mesmo, pirata Você falou tudo, o que eu pensava sobre a pessoa Tudo, tudinho, adorei Você falou tudo Pessoa falsa, mentirosa, desesperada, ridícula Então, pirata Posso ter feito um vídeo debochando de você? Não acho que foi um deboche Não acho que foi um deboche Mas Eu te garanto que foi do fundo do meu coração as melhoras para você E tanto que você melhorou, né filha Tá aí, não vai mais filmar de moto Porque a linha de motofilmagem virou uma putaria Virou ridículo Virou uma puta imbecilidade Uma puta retardadice Que pra você fazer sucesso Você tem que ir na grau Tem que cortar giro Tem que ir na porta da escola Tem que carregar puta na moto Tem que carregar Cara, o diabo é quase na moto Sua moto tem que ser solcano Sua moto tem que ter slider Essa moto tem que ter não sei o que Lá Você faz esse sucesso E você tá certo, velho Só se... O que você falou no teu hangout Aplauso, aplauso, afasto, dou uma salva de palmas Se você, olha Em pé Concordei mil por cento com o que você falou E você tá certo Moto que o mar de virou zona Ai, fede, não dá pra brincar Tão moto filmagem virou zona Mas é isso aí Tá aí meu recado Tá aí meus melhores pra você E é nóis Falou, fui Desculpa aí qualquer coisa Tchau